vereadores, pessoal que nos acompanha através da TV Câmara e também das redes sociais. Eu quero, hoje nós vamos falar um pouco da frente parlamentar, mas antes disso eu quero agradecer o gabinete do deputado Scherini, que ontem à tarde nos ligaram, abrindo uma janela de cinco minutos para que estivéssemos no dia 24, estejamos no dia 24, no próximo dia 24 do 9 às 17h30 na bancada gaúcha, fazendo a defesa da verba, vereador Rafael, de emenda parlamentar da bancada gaúcha para conclusão do hospital geral, baseado num documento feito muito bem elaborado pela Comissão de Saúde, a época quando estivemos em Brasília, protocolamos junto à bancada gaúcha, isso mostra a importância do parlamento e da viagem que os vereadores fazem à Brasília, visitando os deputados, visitando os senadores, e dá o resultado. E agora, então, está aí a oportunidade de defendermos as emendas para a conclusão do hospital geral e também para a manutenção dos serviços, tanto no hospital geral, hospital Pompei e hospital Virvi, que também é filantrópico. Então fica o registro, nosso agradecimento ao deputado Scherini, a sua assessoria, por esta janela de cinco minutos, que depois estaremos vendo com a presidência da casa para autorizar... A declaração de líder, senhor presidente. A Brasília. Também, nós pedimos um espaço para falar sobre esta frente parlamentar em defesa da micro e pequena empresa, principalmente nesse momento que o governo federal tenta recriar esse mal fadado imposto da CPMF. A sociedade brasileira tem que dizer um basta a criação de imposto. Nós precisamos modernizar a máquina pública, enxugar ela dentro do possível, porque o cidadão não suporta mais. A carga tributária brasileira é escorxante e o retorno em serviços e atendimento ao contribuinte, ele é mínimo. Hoje nós não temos estrada, nós não temos infraestrutura, a situação está muito difícil e aí se fala sempre a solução mágica dos governantes, criar um novo imposto, meter a mão no bolso do contribuinte. E aí vem a importância de nós criarmos aqui na casa a frente parlamentar que já existiu e que prestou um grande serviço e que a gente vai mostrar aí, cujos vereadores que integravam na época eram o Guila, Guila Seben, Daniel Guerra, Edson da Rosa, Henrique Silva, Kiko Girardi, Nerio Carteiro, Raimundo Bampi e o Aston Serqueira. Então, nós estamos aí fazendo esse movimento, já manifestamos alguns colegas, nós não temos condições de liderar essa frente em função de já estarmos em três comissões mais à frente em defesa da Codeca, mas eu acho que a casa não pode se furtar e nós precisamos reativar essa frente parlamentar aí, que tem trazido grande resultado e hoje as micro e pequenas empresas são o que estão segurando as pontas aí em termos de empregabilidade. Então, está aí a proposta, o objetivo da reinstalação. Pode passar. Participavam também a Microempa, o Sescão, Serra Gaúcha, Sebrae, Prefeitura de Caxias, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o Cirecom. O que foi feito na época, então, foi um trabalho muito bom por parte dessa frente parlamentar e está aí alguns tópicos, assim, bem resumidos. Olha, visitas técnicas em incubadora tecnológica, visitas na Microempa, Sebrae e demais entidades, visitas em feiras realizadas, Plastec, etc., reuniões com a frente parlamentar da micro e pequena empresa da Assembleia, reuniões com o Federal Sul, reunião técnica na Senlic e PGM, discussões sobre a lei geral municipal da microempresa, 7.406, de 2011, referente à realização de processo licitatório, destinado exclusivamente à participação de microempresas. Isso foi uma conquista que, valores até 80 mil, né, em licitações, reuniões públicas, moções, participações em eventos do SEBRAE e da SIC, promover seminários na Semana Municipal do Empreendedorismo. Então, há um trabalho belíssimo que foi feito à época, que deu um resultado e que hoje nós estamos colhendo um pouco daquilo que esse grupo de vereadores, através da frente parlamentar, executou. Isso aqui a gente trouxe apenas alguma pincelada rápida, mas o trabalho foi muito produtivo e hoje muitas das conquistas que tem nesse segmento foi fruto do trabalho dessa frente parlamentar, a quem a gente já quer cumprimentar e convidar os colegas que possam participar, a gente fazer um, criar ali um grupo de vereadores para abraçar essa causa e, dentre esses vereadores, depois disponibilizar alguém que possa encabeçar. Também eu gostaria de mostrar aí, nós citamos aqui, mas está aí o documento do senador, do gabinete do senador Reins, sobre aquele produto que é um dessecante orgânico, que é um produto magnífico e que há anos a gente tenta fazer a liberação dele junto ao Ministério da Agricultura e da Anvisa e a pressão das multinacionais em defesa dos agrotóxicos, dos produtos químicos, não deixam avançar esse produto. Eu acredito que agora, o Ballardin sabe disso, travou essa luta lá com o presidente da Codeca, nós iniciamos na nossa época, isso daria um ganho extraordinário na limpeza das cidades, econômico e também em termos de qualidade, de sanidade, porque ele faz a limpeza. Hoje, a base do fio de roçadeira, quando você mete no capim, você espalha fezes de animais, pedra, é um horror. E esse produto daria a qualidade da limpeza com baixo custo, com produto orgânico, que contribuiria, inclusive, na melhoria do esgoto da cidade. Ele é um produto licenciado para combate dos caramujos dentro dos valos de irrigação do arroz, em contato com os peixes, um produto totalmente orgânico. Esse produto foi desenvolvido em parceria com esse cientista gaúcho, com a Universidade do Ceará. Ele está licenciado na comunidade europeia há muitos anos, e aqui a gente não consegue avançar. prata da casa, produto desenvolvido por esse cientista, pesquisador, que é a professora Ivanildo, vive hoje na Grande Porto Alegre, uma pessoa extremamente humilde. Produto que nós tivemos a oportunidade de apresentar, junto com o professor Ivanildo, para a Jussara Cuny, quando ela era presidente da FEPAM. Ela, que é farmacêutica, achou fantástico o produto. E aí, seis meses depois, com a saída da presidência da Jussara Cuny, misteriosamente, até o processo desapareceu. Sumiram os documentos, evaporaram. Evaporaram. Então, há anos nós estamos travando essa luta, e agora eu tenho uma esperança renovada, porque o senador Heinz é agrônomo, é do ramo, conhece e tem interesse de oferecer essa alternativa para a agricultura gaúcha, porque não adianta nós só ficar chorando e criticando os agrotóxicos, os produtos químicos. Nós precisamos liberar alternativas. Nós precisamos liberar produtos orgânicos, produtos naturais, que seja uma oportunidade de oferecer ao nosso agricultor um produto que vai lhe ajudar, ajudar o meio ambiente, e que não vai trazer doenças e complicações para a saúde dele e da sua família, como acontece hoje com alguns agrotóxicos, que, lamentavelmente, estão liberados no nosso país. Não estamos criticando a todos. Tem produtos bons, tem produtos necessários, mas a gente sabe que entra muito produto que jamais poderia ser usado e que, lamentavelmente, nós ainda convivemos no dia a dia com eles. Então, está aqui uma bela alternativa. Senador Raiz interessado, abraçando essa questão, e tomara que a gente amanhã ou depois possa estar oportunizando isso. Vereadora Adiló, uma pequena parte. Pode ir imediato. Vereadora Adiló, eu só gostaria de parabenizar a Vossa Excelência e o senador Raiz, porque o senador Raiz, este ano, ele já deve ter estado aqui em Caxias do Sul umas cinco ou seis vezes. E é um senador de apenas oito meses no estado do Rio Grande do Sul. O senador Paim, que é senador, acho que há uns vinte e tantos anos, eu não sei quantas vezes ele esteve em Caxias do Sul defendendo aqui os interesses. Então, isso me chamou a atenção lá no MOB, e agora a Vossa Excelência trazendo essa questão aqui, e eu fico admirado, nós temos um senador que, teoricamente, é de Caxias do Sul, mas que eu nunca vi aqui em Caxias do Sul, eu nunca vi defendendo nada disso. Isso me chama a atenção e eu acho que isso tem que ficar também aqui nos nossos anais. Certo? Tem que ficar aqui nos nossos anais. Então, é um parabéns ao senador Raiz, que nos recebe abertamente, mas Caxias do Sul parece ter um senador que não é senador. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Périco. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.